Um dos maiores desafios que os pais estão enfrentando nesse momento é a conciliação do home office com a atenção para os filhos dentro de casa. Nós somos Thais e Roberta Bento do SOS Educação e hoje vamos dar três dicas de como conciliar o home office com a atenção que precisa dar para os filhos. A primeira dica é para você passar para o seu filho uma sensação de importância que ele tem nesse momento do seu trabalho dentro de casa também. Toda vez que você for sentar para fazer o seu trabalho, participar de alguma reunião, antes disso você diz para o seu filho que é muito importante que ele te ajude nesse momento e que tudo que ele precisa fazer é ficar em silêncio, fazendo alguma atividade dele enquanto você faz essa parte do trabalho que vai terminar daqui a pouco. e passa para ele alguma sugestão, desenho, pintura, ou para ele assistir algum episódio de uma série que ele goste. Assim que você terminar essa parte do trabalho, você volta para agradecer e diz para ele que sem a colaboração que ele deu, você não teria conseguido. A segunda dica é ensinar o filho a brincar ou fazer outras atividades sozinho fora do momento que você tiver que fazer o home office. A tendência dos pais é querer que os filhos brinquem sozinhos quando eles precisam trabalhar. E é muito importante dedicar um momento fora da hora do trabalho para ensinar o filho a brincar sozinho. Então falar, vamos brincar de montar essa casinha. E daí, enquanto você estiver lá montando com o seu filho, falar, peraí que eu vou na cozinha e já volto. Sair, ficar uns minutinhos na cozinha e voltar para a brincadeira. Fazer isso algumas vezes é aumentar o tempo que você fica fora da brincadeira. Em uma situação em que você ainda não tenha realmente um trabalho te esperando, você vai conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila e seu filho vai criar a independência e a segurança que ele precisa para aquele momento em que você vai estar realmente concentrado no trabalho e seu filho fazendo outra atividade no outro cômodo da casa. A terceira dica é pedir ajuda para o seu filho em alguma coisa relacionada ao seu home office. Então pedir para ele separar alguns papéis. Ou para ele organizar para você uma tabelinha com horário, com atividades do trabalho que você tem que fazer, organizar suas canetas, materiais em cima da mesa. Se o seu filho sente que ele participa do seu trabalho, fica muito mais fácil dele entender e ter orgulho de estar concentrado em outra atividade quando você precisa focar em momentos totalmente dedicados ao trabalho que você trouxe para casa. A sobreposição de papéis dos pais com a vida profissional ou dos filhos como alunos é realmente um grande desafio desse momento em casa. Mas você não está sozinho. Estamos aqui com vocês com várias dicas, sugestões que vão ajudar muito. Voltamos no próximo Maratona Edu com mais dicas para vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus